Olá, estamos começando o Daora, um jornal independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Ótima terça-feira a você, estamos começando com o Daora, as notícias locais, nacionais e internacionais no Jornal Independente, conectado com você, a sua participação é importante, você pode participar conosco do nosso programa. E nós já queremos começar com notícias do dia, falando em empreendedorismo, pois vamos conhecer a história do projeto Elas por Elas, que foi fundado em janeiro deste ano e já está presente em 14 estados, com mais de 6 mil associados empreendedoras. O Conselho de Mulheres Empreendedoras e Inspiradoras, Elos por Elas, que foi fundado em janeiro deste ano, tem como proposta fazer o elo entre as empreendedoras, pensando desde a capacitação, treinamentos e também fechar negócios e parcerias. Carol Melo, que é presidente do Elos por Elas, conta como o projeto nasceu. O Elos por Elas nasceu da demanda que hoje nós conhecemos e vivemos dentro do mercado. Mulheres empreendedoras passam por diversos desafios e grandes obstáculos e a gente hoje entende que fazer esse trabalho de prospecção, de geração de negócios juntas, a gente vai conseguir crescer muito mais rápido. A presidente do Elos por Elas falou como aconteceu a prospecção dessas mulheres pelos estados do país. Essa prospecção se deu porque eu, a vice-presidente, algumas diretoras do Conselho, a gente já tem uma rede de relacionamento, de networking no Brasil todo. Então a gente conseguiu identificar algumas mulheres em 14 estados e essas mulheres hoje, elas também trabalham, as empreendedoras de cada região, fazendo os encontros, os cursos, networking, workshop, enfim, preparando todas essas mulheres para um ambiente de geração de novas oportunidades. Carol Melo enfatizou como o projeto impacta na vida das mulheres. Que não é mais uma questão social hoje, é uma questão econômica. E isso faz com que a gente entenda que essa mulher, esse público feminino, precisa de mais políticas públicas, precisa de mais oportunidades. E a gente tem feito um trabalho de ouvir essas mulheres, entender quais são os desafios, trazer capacitação, inovação. Bárbara Palomares, diretora de Impacto Social, detalhou o foco do Elos por Elas. O primeiro momento que a gente está vivenciando é a conscientização. Provocar essa conscientização da importância do impacto social, enfim, nos negócios, nas empresas dessas mulheres. E um segundo passo, que vem já ocorrendo, que é também proporcionar a união através, enfim, de projetos comuns para implementar as práticas de impacto social, ISG e ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, dentro das empresas dessas, enfim, gestoras aí, mulheres empresárias. Então, é a união para implementar essas práticas. De acordo com a diretora, o projeto abrange empreendedoras de todas as categorias de negócio. A microempreendedora, enfim, até a industrial, vamos pensar assim, elas podem e conseguem implementar práticas, porque existem práticas que são muito simples. Então, até um negócio que a gente chama de negócio pequeno de bairro, consegue implementar várias práticas do desenvolvimento sustentável e que causam impacto na própria comunidade. Então, vai do local para um âmbito mais global, mais de 1.500 mulheres. E aí a gente está promovendo capacitações, cursos e encontros com essa temática. E aí o céu é o limite. É isso aí, projeto Elos por Elas, né? Elos por Elas. E aí, gente, você já sentiu o impacto da redução de preço dos combustíveis? Você já chegou em algum posto de gasolina e a gasolina se surpreendeu com preço barato? Pois é, fui surpreendido hoje com gasolina a R$ 5,37 em Fortaleza. E falamos agora que mais estados brasileiros anunciaram redução do ICMF sobre o etanol hidratado. Confira essa matéria, redução de preço dos combustíveis em vários estados do Brasil. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina anunciaram na última segunda-feira a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do etanol hidratado. Em São Paulo, a alíquota passou de 13,3% para 9,57%, o que resultará em um impacto de R$ 563 milhões na arrecadação até o final do ano. A renúncia de receita para o Estado está estimada em R$ 125,1 milhões ao mês. A estimativa do governo é que a ação reduza o valor na bomba em 0,17 centavos. Em Minas Gerais, a alíquota passou de 16% para 9%. Além de seguir aliviando o bolso dos mineiros, a redução do imposto manterá a competitividade do biocombustível, um importante gerador de emprego em nosso estado. É o que afirmou o governador Romeu Zema em suas redes sociais. Já no Paraná, o ICMS do etanol passou de 18% para 12%. Em Goiás, o imposto passou de 30% para 17%, o que deve gerar uma diminuição de cerca de R$ 0,85 no litro do combustível nas bombas. Para o etanol, a alíquota caiu de 25% para 17%, com uma redução estimada de 0,38 centavos por litro nos postos. Outros serviços também tiveram a cobrança de ICMS reduzida em Goiás, como serviços de telecomunicação e energia elétrica. Essa redução ocorre como consequência da promulgação, na última semana, de uma emenda constitucional que prevê compensações da União para os estados que reduzirem a carga tributária dos biocombustíveis. Essa emenda faz parte da mesma proposta que prevê o aumento de benefícios sociais e criação de outros até o fim deste ano. Voltamos com notícia boa, né? Combustível mais barato em vários estados. E aqui no Ceará eu já encontrei hoje, como falei antes, de 5h37, viu Filipão? Pode correr lá, eu vou dizer onde é o posto. Não posso falar aqui porque aí tem que bater um papo lá com o dono do posto para ver se a gente fala ou não fala. Mas eu quero fazer aqui uma breve análise a respeito dos estados aí, não só dos estados, mas de todos os benefícios que o governo federal tem trazido em torno de redução de impostos e custeamento das despesas dos estados, da receita, da queda das receitas dos estados com relação aos impostos relacionados aos combustíveis. Por que que está acontecendo isso? Simples, Filipe estava perguntando aqui, é uma coisa simples. Não tem mais desvio de verba da Petrobras, não tem mais desvio de verba do BNDES, não tem mais desvio de verba em vários setores da economia brasileira, em vários setores do Brasil, em várias estatais brasileiras, principalmente a Petrobras. Quem não lembra do Petrolão? Quem não lembra da Transpetro que comprou mais de 20 navios, não lembro a quantidade, mas se tiver alguém que saiba a quantidade pode me falar. É só ir no Dr. Google, porque ele sabe de tudo, precisa de um cara para saber das coisas, tal de Google. Os navios que a Transpetro comprou com dinheiro da Petrobras, desviado da Petrobras, para monopolizar a distribuição de combustíveis, e os desmandos e os desvios de dinheiro para Odebrecht construir em vários países e levar calote. Então, como não tem mais isso, tem dinheiro e tendo dinheiro, a gente pode, o governo pode baixar o preço dos combustíveis. A gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco, depois do nosso intervalo. E estamos de volta com o seu Da Hora de hoje, terça-feira, falando agora de um projeto de lei que inclui o ensino do Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas do Estado do Ceará. Deverá estar incluso na grade curricular do Ensino Médio das Escolas Públicas do Ceará, o estudo de conteúdos relativos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o autor do projeto de lei sancionado pelo governo do Estado em julho deste ano, deputado Leonardo Araújo, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz inúmeras previsões, proteções, procedimentos e condutas a serem tomadas por todos aqueles que lidam com crianças e adolescentes. Tais previsões são extremamente necessárias no ordenamento jurídico, uma vez que os jovens em geral precisam de uma proteção extra, para que consigam com a maioridade sua eventual emancipação, independência financeira e emocional, explicou o deputado. A falta de informações sobre o ECA, por vezes, segundo o parlamentar, impede que os jovens exerçam seus direitos e garantias, colocando-os em posição de vulnerabilidade social. De acordo com Leonardo Araújo, fora do ambiente escolar, é muito difícil que os jovens tenham acesso a esse tipo de conhecimento, uma vez que doutrinas jurídicas, além de difícil acesso, possuem uma escrita feita praticamente para operadores do direito. Por meio dessa lei, conforme o deputado, o conteúdo jurídico será levado aos jovens e adolescentes de maneira simplificada, inserida no currículo escolar com uma linguagem acessível e de fácil entendimento. É isso aí. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora, segundo o projeto de lei do deputado Leonardo Araújo. É Leonardo Araújo, não é o nome dele? É. Vai ser implantado como disciplina nas escolas. Ensina a criança e o adolescente os seus direitos. Nada mais justo do que você ter conhecimento dos seus direitos. Então, louvável a atitude do deputado e esse projeto espero que passe e que faça parte do currículo escolar dos nossos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Quero falar com você, empresário, comerciante, que quer anunciar o seu produto, que quer melhorar suas vendas, que quer mostrar, se nem tem aquele ditado que quem não é visto não é lembrado e a propaganda é a alma do negócio. Então, anuncie com a gente, está aparecendo aí na sua tela os nossos contatos, nosso e-mail, nosso telefone. Nós enviamos um representante até você e vem anunciar conosco, porque aqui o seu produto é da hora, tá bom? Nós vamos de mais notícias. O vereador de Fortaleza quer garantir matrícula escolar e descontos em escolas particulares para alunos de Fortaleza. Foi apresentado na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de lei do vereador doutor Luciano Girão, que garante a matrícula escolar e descontos para irmãos em escolas particulares de Fortaleza. Segundo o projeto, os alunos já matriculados terão direito à renovação contratual para o ano letivo subsequente, independentemente do pagamento de matrícula, taxa de reserva ou qualquer outro valor. O projeto estabelece ainda que valores pagos para fins de confirmação de renovação contratual serão abatidos integralmente e exclusivamente da primeira parcela do valor anual, não podendo ser superior a esta e desde que encerrado o ano letivo em vigência. Em caso de desistência do aluno após a renovação, deve haver uma restituição integral do valor pago, respeitando o prazo do início das aulas e 90% do valor após o início das aulas, ficando vedada a cobrança de multa ou qualquer outro valor. A lei será aplicada às instituições que prestam serviços de educação de ensino infantil, fundamental e médio da rede privada do município de Fortaleza, obrigadas a oferecerem descontos no valor de suas anuidades ou mensalidades escolares a irmãos. Os descontos serão cumulativos e progressivos, no mínimo na proporção de 10% para cada irmão. De acordo com o vereador, a manutenção de irmãos na mesma escola acarreta benefícios familiares, porém existem outros, como a facilitação de transporte desses familiares, o que irá promover a redução no deslocamento de pessoas pela cidade em horários de trânsito escolar. Voltando aqui falando com o nosso telespectador que está interagindo conosco pelo nosso contato, pelo nosso telefone, 98101-0984. Aqui o Roberto, lá de Calcaia, pessoal de Calcaia, ligado com a gente. Também o Marcos, de Calcaia também, lá em Calcaia, pessoal ligado com a gente. Lá no centro da cidade, também o Manuel, da barbearia, e também o Carlos, lá do centro da cidade. Obrigado pela sua participação. E tem pessoas perguntando aqui, cadê a operação Tapa Buraco? Rapaz, eu cheguei a ver ela esses dias por aí, por Fortaleza. Pode ser que esteja um pouco discreta, mas está acontecendo, porque buraco na cidade tem bastante, a operação tem que ser forte, mas está acontecendo. Mas vamos com mais notícias, vamos falar agora de economia, pois foi divulgado nesta semana dados do Boletim Focus. Vamos ver a matéria. Pela terceira semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a expectativa para os índices inflacionários projetados para 2022. Dados divulgados pelo Boletim Focus, na última segunda-feira, mostram que o ano deve fechar com índice de preços ao consumidor amplo em 7,54%. O IPCA é a inflação oficial do país. Na última semana, a previsão era de uma inflação de 7,67%, e há quatro semanas as projeções estavam em 8,27%. Para 2023, a previsão de inflação aumentou, agora de 5,09% para 5,20%. É a 15ª semana seguida de previsões de alta deste índice. Pela terceira semana seguida, as estimativas para o produto interno bruto apresentam alta. Na última semana, a estimativa era de um crescimento de 1,59% em 2022, índice que subiu para 1,75% nesta semana. Há quatro semanas, o mercado financeiro projetava um PIB de 1,5% para o mesmo ano. Ainda de acordo com o boletim Focus, o mercado financeiro manteve estável pela quarta semana consecutiva as projeções para a taxa básica de juros de 2022, que deve fechar o ano em 13,75%. Para 2023, são previstos 10,75% percentual, acima do projetado há uma semana. É isso aí. Mandar aqui também um alô para o pessoal lá de Porangabu Sul, que estão mandando mensagem aqui para a gente, parabenizando pelo programa, parabenizando pelas nossas matérias de ontem com o presidente Jair Bolsonaro. Também aqui o Raimundo Pereira, lá da Parangaba, perguntando pelo João Mota. João Mota está resolvendo aí assuntos particulares, mas creio que amanhã já estará de volta conosco. Outras pessoas lá de Calcaia, perguntando por alguns apresentadores antigos aqui do programa. Os apresentadores agora sou eu, a Écio, e a Marília Karen, que hoje ela está um pouco dodói, não está comigo aqui na bancada, e também o meu amigo João Mota. Então, esqueçamos os para-trás-mente, passamos para os para-frente-mente, como diria o Odorico Paraguaçu. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mortes maternas no Brasil é 35% maior do que o anunciado oficialmente. O estudo inédito feito entre os anos de 2019 e 2021 tratam da quantidade de mortes de mulheres com idade entre 10 e 49 anos. Os óbitos aconteceram durante a gestação, na hora do parto ou no resguardo, que ocorre depois do nascimento do bebê. De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro, esses dados não são contabilizados pelo Ministério da Saúde. Isso por eles não fazerem parte de um dos principais grupos de morte materna da Classificação Internacional de Doenças, CID. A hipertensão arterial, conhecida também como eclâmpsea, é a morte materna obstétrica que ocorre com mais frequência. Através do estudo, foram examinadas declarações de óbito que indicavam a morte de gestantes, puérpera de até 42 dias e que não fizeram parte das informações oficiais. As mortes em decorrência de embolia pulmonar, infecções, cardiopatias, além de outras, foram excluídas dos dados de morte materna. O Observatório Obstétrico Brasileiro usou como estudo informações oficiais e não oficiais, além de ter analisado também o sistema de informações sobre mortalidade SIM, que é ligado ao Ministério da Saúde. Dentro dos dados, estão também as mortes de mulheres com idade entre 10 e 49 anos, que aconteceram no resguardo atrasado, que ocorre de 42 dias a um ano depois do parto e que não constam nos dados do Ministério da Saúde. De acordo com o Observatório, em 2019, o número de mortes representava 55,3%. Em 2020, houve um aumento e passou para 77,9%. Em 2021, chegou a 107,4%. Diante desse cenário, o Brasil ainda está longe de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 30 mortes por 100 mil até 2030. O Ministério da Saúde usa os espaços Causa Básica e Momento da Morte para separar as mortes maternas no sistema de informações sobre mortalidade. Para compreender melhor as informações importantes da área, o Observatório Obstétrico Brasileiro disponibilizou uma nova plataforma para mostrar resultados a partir de análises responsáveis de dados públicos que trata da saúde obstétrica no Brasil. Saúde é um assunto que gera muita polêmica em todo o Brasil. É interessante essa matéria, eu fiquei impressionado com... Uma coisa é o dado oficial, outra coisa é o que foi divulgado agora. Então, quer dizer que o dado oficial não era oficial, e agora tem um dado extra-oficial, ou mais oficial. Então, será que foi o Datafolha que fez essa pesquisa aí, né? O pessoal aqui participando conosco, pelo WhatsApp, o 9801010984, é o nosso WhatsApp, você pode participar. O pessoal da Grande Messejana, o pessoal do Ancuri. Olha lá, a família inteira aqui ligada com a gente, né? Assistindo aqui o programa. O Carlos, lá da Grande Messejana, está lá com a gente também. Está dizendo que o programa está mais eclético, bom demais, mais dinâmico atual. Grande abraço lá para todos. Também o Matheus, lá do condomínio Jardim das Orquídeas, lá em Pedras, ali da Grande Messejana aqui em Fortaleza. Então, você pode mandar seu WhatsApp, mandar aquele alô para a gente, fazer sua crítica, sua denúncia, nós estamos aqui para ouvir você. Vamos falar em saúde, pois, de acordo com o Conselho de Secretários de Saúde, a média móvel cresceu em 87,3% em um mês no país. A média móvel de mortes por Covid-19, que considera os últimos sete dias, cresceu 87,3% em um mês. Segundo dados, divulgados na última segunda-feira, dia 18, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O indicador está a 20 dias consecutivos, acima de 200. Em 18 de junho, o índice estava em 134. A média que considera os casos também subiu. Na última segunda-feira, estava em 57.044. Ao mês, o painel marcava 35.481, um aumento de 60,7%. Na 28ª semana epidemiológica, entre os dias 10 e 16 de julho, os estados notificaram 415.765 infecções por coronavírus. Na semana anterior, entre os dias 3 e 9 de julho, foram registrados 402.654 casos. No que se refere às mortes, durante a 28ª semana, foram 1.741 vítimas da Covid-19. É isso aí, vamos falar agora, continuar falando em saúde, pois seis capitais começaram nessa última segunda-feira, ontem, a vacinar crianças com 3 anos ou mais contra a Covid-19. Pelo menos seis capitais começaram nesta segunda-feira a vacinar crianças de 3 anos ou mais contra a Covid. São elas Fortaleza, São Luís no Maranhão, Belém, Boa Vista, Manaus e Salvador, assim como o Distrito Federal. Além delas, o Rio de Janeiro continua a aplicar a vacina em crianças de 4 anos. As de 3 devem começar a ser imunizadas na próxima quarta-feira. A vacinação de crianças de 3 e 4 anos teve início depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou, em 13 de julho, o uso da Coronavac para esse público. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos ou mais da Pfizer. É isso aí, vacinação de crianças, nossas crianças a partir de 3 anos já podendo ser vacinadas contra a Covid-19. Gente, muita gente participando do programa hoje, eu não vou conseguir responder todos, me perdoem. A gente vai fazer aqui uma seleção e amanhã, quando a Marília estiver conosco, o João Mota aqui, a gente vai tentar responder todo mundo. Então, aqui também, participando conosco pelo WhatsApp, o Valdir, lá de São Bernardo, ele tem algumas denúncias, mandou um vídeo. Valdir, a gente vai analisar o seu vídeo e amanhã a gente te dá uma resposta. Então, você pode continuar participando pelo 981010984, é o nosso WhatsApp aqui da TV União, do programa Da Hora. Obrigado pela sua audiência. E eu quero convidar você, que é empresário, comerciante, a participar conosco aqui do Da Hora, trazendo a sua empresa para anunciar conosco. A propaganda é a alma do negócio, esse ditado é antigo, mas é mais verdadeiro do que nunca. E quem não aparece, não é visto, quem não é visto, não é lembrado. Então, anuncie com a gente, o nosso contato está aparecendo aí na sua tela, o número do nosso telefone comercial e do nosso e-mail. Você pode mandar um e-mail ou ligar para a gente, que a gente envia um representante nosso até a sua empresa para fazer um bom negócio para você. Tá bom? Então, vamos falar agora que a Fundação Getúlio Vargas divulga o Índice de Preços ao Consumidor Semanal. De acordo com a informação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, no dia 18 de julho, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal chegou a 0,24% na segunda quadrissemana de julho, após taxa de 0,69% na primeira quadrissemana do mês. O indicador acumula alta de 9,57% em 12 meses, menor do que o avanço de 10,06% registrado no período até a primeira leitura. Algumas categorias de despesas que compõem o indicador desaceleraram da primeira para a segunda quadrissemana de julho, com destaque para o transportes, com desinflação de 1,10%, antealta de 0,13%. O item com maior influência no grupo foi a gasolina, com menos 0,06% para menos 3,59%. A educação, leitura e recreação registrou 2,11% para 1,16%. Habitação, 0,26% para menos 0,07%. Vestuário, 1,05% para 0,59%. Saúde e cuidados pessoais, 0,33% para 0,23%. E alimentação, 1,65% para 1,64%. Os itens que registraram maior peso no índice foram passagem aérea, com 9,13% para 4,65%. Tarifa de eletricidade residencial, menos 1,02% para menos 2,29%. Calçados masculinos, com 0,92% para 0,54%. Artigo de higiene e cuidado pessoal, menos 1,0,5% para menos 1,47%. E hortaliças e legumes, menos 6,22% para menos 9,38%. Olha aí um nome bonito, Felipe. Desinflação. Desinflação, né? O índice de preços, a queda de preços. E eu já tenho visto, não só nos combustíveis, e você, nosso telespectador, pode conferir isso, pode mandar um vídeo para a gente, pode mandar informações aí do seu bairro, da sua cidade, que nós aqui no Da Hora vamos interagir com você. Eu andei em alguns supermercados esses dias e vi queda de preços em muitos produtos da cesta básica. Macarrão, arroz, feijão e as verduras. Tomate, cebola com preços já bem mais baratos. Nós tivemos uma época aqui, não muito distante, há um mês e pouco atrás, tomate de 11, mais de 11 reais o quilo, cebola quase 10 reais, batata inglesa passando de 10 reais, e a gente já vê batata de 3 reais e pouco, tomate de 3,94 reais, cebola de 4 e pouco em alguns supermercados. Então, você pode pesquisar, porque já está começando a baixar o preço. Tá bom? E você, nosso telespectador, é muito importante para nós, por isso que a gente quer que você continue participando conosco. mandar aqui aquele alô, as pessoas interagindo conosco, a Edilene lá do Aracapé, Edilene e o pessoal lá do Planalto, Ayrton Senna ligado aqui no seu Da Hora. Você também pode participar conosco, mandando a sua mensagem, porque aqui a sua participação é Da Hora. E o plenário da Câmara dos Deputados aprova a PEC de número 15, conhecida como a PEC dos Auxílios. Vamos conferir a matéria. Com a aprovação da PEC dos Auxílios pela Câmara na noite desta quarta-feira, 14 de julho, o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, terá aumento de R$ 200, saindo de R$ 400 para R$ 600. O novo valor entrará em vigor após a promulgação do Congresso e será válido até 31 de dezembro de 2022. A mudança faz parte das diretrizes da PEC dos Combustíveis. O texto foi aprovado com 469 votos a favor e 17 contrários. E prevê ainda a criação do auxílio caminhoneiro no valor de R$ 1.000, a criação de um auxílio taxista e aumento do auxílio gás federal de R$ 53 para R$ 120. O economista Vandenberg Almeida fala dos pontos positivos da proposta. Essa PEC, que foi aprovada recentemente, isso pode trazer benefícios para a população, porque nós vamos ter um aumento significativo, principalmente do auxílio emergencial, esse auxílio Brasil, que vai passar de R$ 400 para R$ 600. Então vai ter aí um crescimento significativo para o bolso dessas famílias de baixa renda, onde vai aumentar o consumo. Eu tenho essa questão do auxílio para os caminhoneiros, eu tenho essa questão que vai ajudar a questão do Brasil a aumentar o seu consumo, favorece isso dentro do comércio, dentro do setor de serviço. Então vai ter uma circulação maior de moeda, então vai fazer com que o mercado possa crescer e se desenvolver mais. O economista detalhou quais os possíveis pontos negativos dessa medida. Tem algumas questões negativas, alguns impactos negativos, que a gente vai ver isso mais na frente. um déficit na conta pública, essa questão de uma herança que pode ser repassada para um próximo mandato, para o próximo ano de 2023, porque as contas precisam, o Estado precisa arrecadar para poder equilibrar suas finanças. E a gente percebe que, com esse déficit, com a utilização de um recurso um pouco superior, sem você ter um destino realmente claro de onde vai sair esse recurso, você acaba tendo que trazer consequências negativas para as contas públicas. Segundo Vandenberg Almeida, a origem do recurso que custeará esse aumento ainda não está definida. Então está trabalhando com um recurso extra que ainda está para ser determinado pela Presidência da República para poder trabalhar com esse recurso, tendo em vista que foi decretado um estado de emergência. Então é um recurso extra que vai ser utilizado para não comprometer o teto dos gastos e não comprometer essa regra de ouro que o governo utiliza para poder manter ainda, se manter ainda dentro da questão fiscal. Esse pagamento será concedido essencialmente para famílias de baixa renda e o beneficiário deve estar com o cadastro atualizado no Cade Único. Pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal de até R$ 105,00 por pessoa, além de integrantes de famílias pobres, com renda familiar mensal de no máximo R$ 210,00 por pessoa, desde que a família seja composta por gestantes, mães amamentando ou menores de 21 anos com a educação básica completa ou cursando. Quero falar duas coisas a respeito dessa matéria que nós acabamos de ver. Primeiro, vai aumentar o auxílio, o auxílio que é agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400,00 para R$ 600,00. E por que que isso é possível? De R$ 400,00 para R$ 600,00? Que antes, no governo anterior, era R$ 180,00. Era isso, Felipe? Meu produtor está aqui de frente para mim me todo tempo gesticulando. Às vezes eu fico sem saber se ele quer que eu pare o programa, que eu não fale, né? Mas eu vou falar. Eu vou falar. Por que que isso está acontecendo? É porque não tem mais roubo. É simples. Agora, eu quero me dar o direito de discordar desse rapaz que falou por último aí, que eu esqueci. Eu tinha até anotado o nome dele aqui, mas a matéria passou rápido. Como é o nome dele? Vandenberg Lima. Vandenberg Almeida. Pronto. Vandenberg Almeida. Eu vou discordar dele. Não vai gerar déficit. Não, déficit não. Não vai ficar déficit para a próxima gestão. Eu vou lhe explicar. Simples. Simples. Porque na gestão anterior, desviaram dinheiro, vou dizer aqui, só de três áreas das mais fundamentais na economia do país, na economia do Brasil. E você, meu telespectador, você pode discordar de mim. Você é economista, você é advogado, você é político, você pode discordar de mim. E pode vir aqui conversar conosco, trazer esclarecimento para o nosso telespectador. Agora, eu não posso ficar aqui calado, escutando, falarem coisas que não existem, que não são plausíveis, que não são tão prováveis assim. Não posso fazer um jornal baseado só em suposição. Eu não posso ter ser um comentário baseado naquilo que eu penso, que eu imagino, ou que é o meu ponto de vista. Não. É a verdade dos fatos. Nós, como jornalistas, e nós aqui do Da Hora, da TV União, nós somos comprometidos com a verdade. E a nossa conexão é com o nosso telespectador, não é com os políticos, não é com o governo. Nós podemos fazer uma parceria com o governo? Podemos. Mas nós não temos conexão com ele para alterar a veracidade dos fatos. Então, por isso que eu quero dizer, simples, o Brasil, nos governos anteriores, pagava essa minharia aí de 170 e tantos, que eu nem me lembro mais, o Filipe que sabe tudo aqui, ele é o best-seller aqui, ele é o Google aqui do Da Hora, 170, 180 reais, e hoje vai para 600. Um aumento de quantos por cento, Filipe? De mais de 300%. Né? 300% de aumento. Onde foi que já se viu isso? Vai faltar dinheiro não. Por quê? Porque nos governos anteriores, eles privatizaram as principais empresas de mineração, privatizaram a Petrobras, fatiaram a Petrobras e privatizaram as empresas de telefonia. E o dinheiro, eles afanaram também, mandaram para os paraísos fiscais. E aí você vai querer me criticar, como tem algumas pessoas aqui, criticar esse governo? Então, meu irmão, volte nos caras do governo anterior e volte para ele. E meus pêsames. Mas nós vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta com o seu Da Hora. Estamos de volta com o seu Da Hora, um jornalismo independente, comprometido com a verdade, conectado com você. Quero já começar esse novo bloco agradecendo a participação. Tem uma multidão de pessoas participando aqui. Eu não vou conseguir ver nem a metade, mas eu vou tentar falar aqui com algumas pessoas. Meu amigo Paulo Sérgio, Lúcio Serbal, pessoal lá do Castelão, lá de Maranguape, dando sugestão aqui sobre o documentário Missão Manaus. Aí eu queria falar com você sobre o documentário Missão Manaus. Se você quiser saber a verdade sobre a pandemia, assiste esse documentário, vai no Google, bota www.missiomanaus.com.br Bota Missão Manaus lá no Google, você vai receber um link que você vai assistir o documentário para você saber a verdade sobre o que aconteceu não só em Manaus, mas com a pandemia. O que a oposição fez. Eu acho que eles é que são os genocidas, se é que existe. Um abraço também para o Paulo do Chicó, meu amigo José Maria está ligado conosco, o Milton está ligado com a gente também e manda aqui um abraço para o Luiz, está participando conosco aqui e fazendo aqui algumas ponderações com relação à queda dos combustíveis. Está dizendo que os alimentos estão vindo de Corolla, chique agora, não é, mãe? Estão vindo de Corolla, venha de Corolla que a gasolina está barata. Enquanto o diesel da Rússia não chega, porque quando chegar, aí vai ter que baixar o preço do diesel. aí eu quero ver o que é que vão falar ainda. Porque é assim, tem que ter a oposição, tem que ter, glória a Deus por isso. Tem que ter a direita e a esquerda, tem que ter. Agora, dê a César o que é de César. Vamos falar de economia. O ministro da Economia afirma que o governo quer aprovar medidas de apoio ao mercado de capitais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na última segunda-feira que o governo irá procurar aprovar medidas de apoio ao mercado de capitais. Paulo Guedes participou da solenidade de posse do novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, o advogado e professor João Pedro Barroso do Nascimento, no Rio de Janeiro. Guedes destacou que o Brasil está fazendo a mudança de marcos regulatórios em todos os setores da economia. Ele não detalhou as medidas que pretende apoiar a aprovação. Na avaliação do ministro da Economia, o mercado de capitais nacional irá receber muitos investimentos. Para Paulo Guedes, o Brasil está entrando em um ciclo de expansão. Ele destacou que apesar da desaceleração cíclica da atividade econômica, feita pela política monetária, o resultado ainda é positivo. Ele lembrou que o Brasil já retirou os estímulos fiscais e monetários adotados devido aos impactos da pandemia de covid-19 na economia e o mundo está começando esse processo. De acordo com o ministro, nos últimos três anos, o Brasil enfrentou vários desafios que se iniciaram com o desastre ambiental de Brumadinho depois da pandemia de covid-19, a crise hídrica e atualmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Paulo Guedes avaliou ainda em seu discurso que os fatos confirmam que estão sendo revistas as estimativas de crescimento para cima, com redução da inflação e dos níveis de desemprego. É isso aí, estamos de volta agradecendo a participação das pessoas, nossos telespectadores que estão conosco em toda a Fortaleza e região metropolitana, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, na medida do possível a gente vai falar aqui alguns comentários, tem alguns comentários assim que a gente realmente, pessoas que estão aqui usando palavras de baixo calão não vai dar para eu falar, mas meu irmão, te respeito, Deus abençoe sua vida, tá bom? Continue participando, faça sua crítica, mas use palavras que eu possa ler aqui que se você me criticar eu vou dizer que você está me criticando como eu falei aqui do Luiz, que perguntou se eram os Corola que iriam transportar, e Corola transporta também, meu filho, tinha um Corolazinho que o bichinho era valente para carregar a mercadoria, então vamos lá, também aqui o meu amigo Carlos Henrique, ó, está participando aqui conosco, Carlos Henrique não colocou o barro, mas diz, programa está mais eclético, bom demais, aí só, parabéns pelo posicionamento do relato e por se opor aos economistas fajuto, eu vejo que vocês do Daora estão comprometidos com a verdade e com a imparcialidade, nem tanto com a imparcialidade, porque eu preciso entender que eu tenho um lado que eu tenho que saber se ele está certo, que é o lado da verdade, aliás, eu tenho um lado que eu tenho que me posicionar que é o lado da verdade, então muitas vezes a verdade não é o posicionamento imparcial de alguém, a verdade é o que está nos fatos, é o que é real e é isso que a gente se compromete aqui como jornalista e como apresentador aqui do Daora, a sua participação é muito importante continue participando conosco, a gente fica devendo algumas pessoas que a gente não consegue responder aqui no programa, mas a gente continua conectado com você, o nosso número 981010984 está à sua disposição, estamos à sua disposição, tá bom? Participe conosco. E em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal fez operação de combate ao tráfico internacional de drogas, vamos ver essa matéria. A Polícia Federal em São Paulo iniciou nesta terça-feira uma mega-operação de combate ao tráfico internacional de drogas envolvendo funcionários terceirizados que trabalham no aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos. Ao todo, os policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva decretados, além de 24 mandados de busca e apreensão. Desse total, pelo menos 18 pessoas alvos de prisão trabalham no aeroporto. Os policiais cumprem os mandados na capital paulista, em Sorocaba, Praia Grande, Guarulhos e também em Portugal. Até o início da manhã, pelo menos 14 funcionários do aeroporto já tinham sido presos. É como diz o meu amigo João Mota, a corrupção, a safadeza, ela é um câncer e tem metástases em todo lugar. Aí vários funcionários do aeroporto de Guarulhos, não é a primeira vez, com relação ao aeroporto de Guarulhos, já são diversas apreensões e sempre com alguns funcionários envolvidos na questão do tráfico de drogas. E aí a Polícia Federal foi lá e Andi tomou de conta do negócio, do assunto e botou pro Chilindró os caras que estavam lá facilitando o tráfico de drogas. E bandido tem suas artimanhas. Meu irmão, vi um vídeo esses dias que o cara cortou a garrafa de refrigerante pela metade, fez uma montagem, colocou três celulares embaixo, colocou líquido só na parte de cima e entrou no presídio com a garrafa de Coca-Cola levando os celulares. Então, a bandidagem usa a tecnologia de ponta para ludribiar os agentes prisionais, mas a polícia sempre está lá fazendo o seu papel e desarticulando as artimanhas da bandidagem. E o presidente Jair Bolsonaro exonera o general Lourival Carvalho Silva que assumirá a vaga no Superior Tribunal Militar. Na última segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro exonerou o número dois do Exército. General Paulo Lourival Carvalho Silva de seu cargo como chefe do Departamento Geral do Pessoal. No mesmo decreto de exoneração ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Militar. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, o militar tem 63 anos e atuou em diversos postos de comando. O nome do general Carvalho foi aprovado em maio no plenário do Senado para exercer o cargo no Supremo Tribunal Militar. Ele assume a vaga deixada pelo general Luiz Carlos Matos que deixou a corte por atingir idade limite. Sua indicação foi relatada pelo senador Jacques Wagner. A aprovação aconteceu com 37 votos a favor, 3 contrários e 1 abstenção. Falamos agora em saúde pois de acordo com dados do sistema de informação ambulatorial do Ministério da Saúde a demanda entre homens e mulheres por atendimento médico no sistema único de saúde permanece desequilibrada. A demanda entre homens e mulheres por atendimento médico no sistema único de saúde permanece desequilibrada embora a distância entre os gêneros venha se reduzindo ao longo dos anos. Um levantamento inédito da sociedade brasileira de urologia com dados do sistema de informação ambulatorial do Ministério da Saúde indica que enquanto mais de 312 milhões de homens já foram atendidos em 2022 as mulheres ultrapassam 370 milhões. No ano passado foram mais de 725 milhões de homens contra mais de 860 milhões de mulheres. A diferença na demanda entre homens e mulheres fica bem evidente nos atendimentos específicos. Neste ano houve mais de 1 milhão e 200 atendimentos femininos por ginecologistas mas a procura dos homens por urologistas ficou em 200 mil atendimentos. Com base nos dados e aproveitando o Dia do Homem que é comemorado no dia 15 de julho a Sociedade Brasileira de Urologia alerta para a importância do cuidado com a saúde masculina especialmente para a prevenção do câncer de bexiga que de acordo com a entidade é o segundo tumor urológico mais incidente nessa população em primeiro lugar fica o câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia informou também que estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que em 2022 serão identificados 7.590 novos casos entre os homens e 3.050 entre as mulheres. Os números do Inca indicam ainda que em 2020 houve 4.595 óbitos causados por tumor na bexiga entre eles 3.097 em homens e 1.498 em mulheres. Estamos de volta e com a participação do nosso telespectador a nossa querida Laura Enice parabenizando pelo programa boa tarde parabéns eu agora vou voltar a assistir o jornal não estava a assistir não Laura Enice então volte agora que o negócio aqui está bom viu e a sua participação é muito importante ela disse que está nos parabenizando aqui pelo programa pela nova dinâmica do programa e falou que sobre aquele assunto que eu falei anteriormente sobre o dinheiro das privatizações ela disse que o dinheiro foi para a África do Sul e Central e América do Sul para financiar ditadores dos famosos fiadores é a opinião do telespectador e você pode continuar participando conosco nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela e vamos continuar aqui com o nosso programa na última segunda-feira em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da democracia O Brasil faz negócios com praticamente o mundo todo tem adotado uma posição de equilíbrio em conflitos buscamos a paz trabalhamos trabalhamos por isso preservamos a nossa democracia até o momento uma só palavra minha houve fora do que eu chamo de quatro linhas da nossa Constituição nós respeitamos as leis me elegi presidente da república gastando menos de um milhão de dólares repito gastando menos de um milhão de dólares e dentro de um leito de hospital após sofrer uma tentada de uma facada de um elemento de esquerda cujo inquérito não foi concluído apesar dos enormes indícios de interesses outros se fazerem presentes daí a fala do presidente Jair Bolsonaro queria fazer a pergunta para a pessoa que me criticou aqui né o Bolsonaro falou aí que gastou menos de um milhão de dólares na campanha o partido lá né na campanha dele enquanto na gestão anteriores passou de 4,9 milhões de dólares e aí o que é que você vai falar a respeito disso e ainda falando sobre o presidente Jair Bolsonaro ele falou sobre o tribunal superior eleitoral também no seu discurso aí vamos ver a matéria não é o tribunal superior eleitoral que conta os lados é uma empresa terceirizada acho que a empresa vai continuar essa informação aqui nós queremos obviamente estamos lutando para apresentar uma saída para isso tudo nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro boa noite aqui reunião com o ministro Fachin com alguns dos senhores ou representantes alertando-os contra acusações livianas o que eu estou falando aqui não tem nada de liviano esse inquérito tem o copia comigo de quem porventura quer ter acesso dele eu forneço a copia que eu repito não tem qualquer classificação sigilosa o que está dentro dele é que eu já falei Fachin assina conto do TSE quantidade estrangeira para observação das eleições é isso aí o presidente Bolsonaro fez algumas críticas ao processo das eleições é sabido que ele tem ponderações com relação às urnas eletrônicas e existe uma polêmica muito forte em torno disso eu quero saber porque é que não pode eu queria que alguém me explicasse porque não pode porque que eu não posso ter um mecanismo de auditação não sei nem se é a palavra séria diz de que a urna eletrônica ela é eletrônica mas que seja auditada eu quero saber porque que não pode se existe uma resistência tão forte para que isso aconteça é porque tem alguma coisa eu fico logo desconfiado porque que existe tanta resistência é outra coisa porque que o ministro Fachin fez um contrato com uma empresa estrangeira para observar as eleições não tem empresa no Brasil que tenha competência para isso não não existe nenhuma empresa competente no Brasil para observar as eleições então fica essa pergunta no ar para você que está nos assistindo quero agradecer pela sua audiência pela sua paciência muito obrigado pela sua participação amanhã nós estaremos de volta com o seu da hora aqui na sua TV União tchau tchau Deus abençoe eu não sou o melhor mas especialista de boa comida frigideira do Johnny tchau